No espaço cai a chuva lentamente No céu um arco-íris multicor Em oração subir ao infinito Ao ver as maravilhas do Senhor Além das montanhas vejo o céu dourado Onde o sol despegue ou viajou Deus mandou a chuva Muito obrigado Meu eterno Deus Meu Criador Levanto o meu olhar O Pai me chama Implino o meu ouvido A voz de amor Prossigo a caminhar Pois Deus me ama E a chuva vai cair em meu favor Além das montanhas vejo o céu dourado Onde o sol despede ou viajou Deus mandou a chuva Muito obrigado Meu eterno Deus Meu Criador Além das montanhas vejo o céu dourado Onde o sol despede ou viajou Deus mandou a chuva Deus mandou a chuva Muito obrigado Deus mandou a chuva Meu eterno Deus Meu Criador Meu Criador Meu Criador O que é isso?